Por que ter ciência de dados e inteligência artificial no ensino básico? Bom, a inteligência artificial e a ciência de dados estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano em produtos que já estão disponíveis para o público, por exemplo, carros autônomos, assistentes pessoais em celulares e até mesmo em lados ruins também, como as fake news que estão se espalhando e estão muito popularizadas pelos acontecimentos das eleições, então cada vez mais a inteligência artificial e a ciência de dados estão presentes no nosso dia a dia e a gente tem essa ideia de que formando o aluno desde cedo ele consegue criar uma base tanto conceitual quanto de conhecimento técnico para poder trabalhar com essas tecnologias e sair na frente ele pode já desde cedo pensar, bolar novas ideias, criar aplicativos que utilizam essas tecnologias e com isso ele consegue se sair melhor no mercado de trabalho, que cada vez mais vai ter essa demanda e também crescer profissionalmente tendo já essa facilidade que é ensinada desde que eles estão do sexto ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, com esse aprendizado todo eles conseguem ter uma facilidade muito maior de lidar com todas essas tecnologias. Qual é o interesse da garotada em aprender, por exemplo, uma linguagem de programação? No início a gente não consegue ensinar diretamente uma linguagem, olha aqui a sintaxe da linguagem, aprende isso aí a gente tem que cativar eles, mostrar o que é possível fazer com uma linguagem de programação onde que isso é possível chegar, para então eles ficarem instigados em querer aprender aquilo e aí sim a gente vai introduzindo os conceitos de lógica, de algoritmos e aos poucos eles vão aprendendo quase que de forma natural a atingir esses objetivos que eles veem eles, por exemplo, veem um aplicativo e eles querem fazer aquilo também eles têm as ideias próprias deles e eles querem colocar aquilo em prática como que eles vão fazer isso? Aprendendo esse conteúdo que a gente passa para eles e assim eles conseguem realizar aqueles objetivos deles. Há uma procura pelo jovem, porque nos cursos de graduação a procura é até menor do que se espera mesmo sabendo que há vagas e que há emprego A garotada está interessada em aprender ciência de dados e inteligência artificial, robótica e todas essas novas tecnologias? Nessa idade é muito complicado, porque é uma idade de indecisão muitos alunos não sabem o que querem fazer mas os alunos que buscam a gente na informática eles têm uma coisa em comum eles gostam muito do que a informática pode oferecer a eles em termos de tecnologia em termos do que eles veem no dia a dia tanto da área de inteligência artificial, de robótica de informação, até jogos também é uma área que a gente trabalha com eles então eles já vêm com alguma coisa que eles gostam dentro dessa área, mas não sabem direito o que fazer com isso como colocar isso em prática então a gente busca nesses jovens trabalhar essa vontade deles e aplicar isso num conhecimento prático, objetivo que possa ir para o mercado de trabalho então eles nem sempre tem essa visão de que aprendendo a programar, por exemplo, aprendendo uma linguagem de programação eles vão se encaixar bem no mercado de trabalho mas a gente sabe que isso acontece a gente acompanha diversos alunos que já se formaram e vê que eles são muito melhor inseridos no mercado de trabalho quando eles são expostos desde cedo a essas tecnologias e o curso técnico tem o seu valor? sim, com certeza tanto o valor do momento da aprendizada que eles saem com o diploma técnico e já são capacitados para fazer um estágio ou mesmo criar um projeto próprio deles muitos alunos começam seus próprios projetos com ideias que eles têm e colocam aquilo em prática a gente já teve alunos que criaram linguagem de programação, aplicativos, divulgaram e até receberam premiações por isso e também a facilidade quando eles chegam na faculdade para se aprofundar naqueles temas eles já viram muitos daqueles conteúdos então eles têm muita facilidade dentro da faculdade eles conseguem iniciação científica, estágios, monitorias de forma muito mais rápida porque eles conseguem notas melhores e uma boa conceituação dentro da faculdade e se formam também com mais tranquilidade o Brasil está atrasado na formação de mão de obra nessa área? A demanda no Brasil é maior do que a oferta então tem poucos profissionais para demanda aqui em compensação, parte desse problema é porque os países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, na Europa eles têm uma busca muito intensa por esses profissionais então eles trabalham com níveis salariais muito mais elevados então boa parte dos profissionais daqui sai do país e vai para lá o que a gente quer dar a essa oportunidade é de formar esses profissionais e eles fazerem essa decisão se eles querem continuar no país ou se eles querem buscar uma opção melhor de trabalho no exterior isso aí vai ser uma opção deles porque eles vão ter plena capacidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo com esse conhecimento que eles vão ter que eles vão ter uma opção que eles vão ter uma opção